Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Direto de Barbacena, Minas Gerais. Você já conhece aqui o novo cenário, né? E é muito doido ter que falar de erros e de melhorias e de um atlético que para muitos não funciona em um trabalho que a gente tem 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota, né? E o empate e uma derrota fora de casa, jogo de campeonato brasileiro, que a gente sabe que também não é aquele cenário acessívelzinho, que também tem uma dificuldade grande ali, que também tem ali um desafio de você bater um grêmio e até mesmo de você superar uma juventude, que eu acredito que era um jogo que o atlético tinha total responsabilidade de ganhar. Falei isso no pré-jogo, se o atlético quer estar na parte de cima da tabela do campeonato brasileiro, eu acho que a gente precisa falar de um atlético que consiga se impor contra esses times. Ele é o que tem sido uma partida tenebrosa do atlético, acho que foi um começo tenebroso, depois de uma melhora significativa e aí entrou uma questão que talvez seja o tema principal do vídeo de um atlético que produziu, 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 produziu e fez um gol. É muito pouco, gente. O atlético ele não pode se basear apenas na defesa para ganhar jogos. É muito legal você ter uma defesa que te garanta, é muito legal você ter uma defesa que te passe segurança. E ontem mesmo, mesmo sem o Thiago Heleno, não acho que foi um péssimo jogo da defesa, apesar de alguns erros, principalmente ali pelo lado esquerdo. Não entendi o que foi a partida do esquível. Mas era para o atlético ter feito mais um ou mais dois gols. Era um jogo para o atlético ter sido mais eficiente, mais eficaz. Aí você entra num num numerozinho que é, o atlético ele é um time que produz menos, que na temporada passada. Na temporada passada o atlético produzia cerca de 10 chances por jogo, agora está produzindo 6,50. E o atlético é um time que dessas 26 chances que ele criou no campeonato brasileiro, ele conseguiu fazer 6. E eu não estou falando de chutes aleatórios do nada, eu estou falando de chances criadas coletivamente. O atlético fez 6 e perdeu 20. É natural que o atlético perca mais gols do que faz. Estatisticamente é por aí. O grande ponto é, você precisa ser mais letal. E acho que você precisa produzir mais. Se o atlético não é um time que consiga marcar, que consegue marcar mais de um gol, criando 6,50 chances por jogo, a gente precisa produzir mais. A gente precisa atender essa demanda. Ou entender o que está faltando para o atlético converter essas chances que vem surgindo. Aí que entra o meu grande ponto. E que eu acho que é o grande erro do Kuka. O Kuka, na minha visão, ele está apostando num bilhete rasgado. Sabe bilhete de loteria? Quando vem o bilhete rasgado, que não tem valor, o Kuka está ali, indo na loteria pagar esse bilhete a todo momento. E qual é esse bilhete rasgado? Coelho de Julimar. E não que o Julimar seja tenebroso. Acho que o Julimar pode compor o elenco. E cada vez menos acho que o Coelho de não. Mas é questão de chance de retorno. É uma questão estatística. A gente não está falando aqui da nossa cabeça. Eu sei que muita gente se incomoda com a postura do Zappelli. Eu sei que muita gente não vem gostando das atuações do Christian. Eu sei que muita gente reclama dos nossos laterais. Tudo bem. Cada um está no seu direito. Mas estatisticamente, os gols do Atlético no campeonato brasileiro saíram no pé dos jogadores mais criativos. Léo Godoy, Lucas Esquivel, Fernandinho e Bruno Zappelli. Então assim, o Atlético ele sabe quem aproxima ele do gol. O Atlético sabe quem faz ele ser um time mais perigoso. O Atlético sabe quem faz ele ser um time mais agressivo. Só que essas peças, elas não são, eu não vou nem falar colocadas no time titular. Elas não são potencializadas. Godoy e Esquivel, quando tentam avançar, tem dois pontos improdutivos na frente deles que evita que eles cheguem ao fundo. Será que não é o caso de, beleza, você quer jogar com dois pontos? Traz esses pontos para dentro. Cria uma zona de pressão mais forte no corredor central, já que são pontas fisicamente aí sim muito avantajadas. E deixa o corredor para Godoy e Esquivel. O Esquivel ontem fez uma partida ruim? Fez. Mas o cruzamento do gol foi de quem? E é isso que eu estou falando. Eu não estou falando do resto. Eu quero saber quem vai aproximar o Atlético do gol. O resto a gente vê em outros vídeos, o resto a gente vê em outros cenários. Mas se o Atlético continuar sendo um time arame liso ofensivamente, isso porque não sabe priorizar as peças certas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque a defesa do Atlético, ela não vai conseguir segurar todo o jogo, apesar de viver um momento legal. Eu acho que o Gamarra vai melhorar defensivamente, acho que os volantes ainda vão entender essa questão da marcação individual de maneira mais clara. Mas não é uma defesa, por exemplo, do Muricy Ramalho que ganhava campeonato. De Miranda, Alex Silva, Breno, Rogério, você entende? Então assim, eu acho que quando o Cuca fala que o elenco é desequilibrado, eu concordo com ele. Eu acho que falta esse jogador de velocidade, eu acho que falta esse jogador de aceleração. Tanto que o Nicão entra ontem e, porra, já cria um... já cria um... um aspecto diferente ali, já cria um fator diferente, já ajuda o sistema ofensivo, já tem um impacto todo diferente ali do que os nossos pontas apresentam. O próprio Canop, melhorando, já apresenta algo diferente também, enfim. Não precisa de muito pra você ser uma... um personagem melhor do que os que estão ali. Mas eu acho que ainda falta o Cuca entender esse equilíbrio no trabalho dele. Se o elenco do Atlético é desequilibrado, o trabalho do Cuca também vem sendo. Não dá pros jogadores mais criativos estarem atrás de jogadores que produzem menos. Volto a dizer, ninguém tá falando que o jogador X ou Y é perfeito, mas estamos falando, volto a dizer, em estatística. Sabe? Ah, Thiago, mas o time perde com o Zapelli, o time perde com... Irmão, dá uma sequência. Eu acho que o Cuca, se ele dá uma sequência a um time com Esquivel, Godoy, Fernandinho, Cristian, Zapelli, e dá pra botar Nicão e Canóbio, que também acho que são jogadores que naturalmente vão produzir, é impossível o Atlético entregar menos chances criadas do que entrega hoje. É impossível o Atlético chegar menos ao gol do que chega hoje. É impossível o Atlético não conseguir produzir mais do que vem produzindo hoje. Porque são jogadores que o talento fala por si só. Cara, assim, se você pegar o jogo ontem, é uma diferença muito gritante do primeiro e segundo tempo a capacidade de retenção de bola. O que também entra numa questão, né? Ah, mas se a gente bota esse time, a gente vai ficar mais exposto. Talvez não. Se a gente entra com um time mais técnico, que fica mais com a bola, que valoriza mais a posse, que prioriza os jogadores, que podem te dar um retorno maior nessa questão da criação de jogadas, o time adversário vai ter menos tempo pra atacar. Ontem a gente entrou com um time super contido, três volantes, um volante como ponta e tudo mais, um ponta que recompõe super. E o que foi nossos 15 primeiros minutos? O que que adiantou? O Atlético, ele não ganhou ontem. Ele não ganhou ontem. Até porque ele não ganhou, né? O Atlético não conseguiu reagir ontem por sustentação defensiva. O Atlético reagiu ontem porque começou a botar jogador de frente, que conseguia tocar bola, que conseguia interagir, que conseguia fazer o jogo acontecer. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema do trabalho do Cuca. A prioridade em um modelo, em uma estratégia de aceleração, de pontas velozes, de ataque ao espaço, que não vai ser sustentável porque esses pontas não entregam. Se a gente tivesse o Soteudo e Marinho, como ele tinha no Santos, vivendo grande fase, eu acho que talvez fosse o melhor caminho mesmo. Só que a gente tem um jogo de cadência, a gente tem um jogo de bola no pé, de girar pra um lado, girar pro outro, ocupar o campo adversário. Como o Cuca já apresentou, tá? Que eu acho que é o jogo mais, assim, que dá o retorno mais rápido pro Atlético. É o jogo mais sustentável do Atlético. Não dá pro Cuca também ficar olhando pro jogo que ele gosta e não olhar contexto. E o que que é contexto? Contexto é respeitar a característica dos jogadores que estão ali. Não vejo o Cuca respeitando a característica dos jogadores ou priorizando a característica dos jogadores que podem dar o maior retorno. Eu vejo o Cuca priorizando a ideia dele. Um treinador experiente naturalmente vai ter esse tipo de convicção. Um treinador experiente naturalmente vai ter suas preferências. Mas até quando essas preferências vão falar mais alto do que a gente tá vendo em campo? E volto a dizer, você tá certo de ter muitas críticas ali em vários jogadores. Não acho que o Atlético venha jogando bem. Acho que sua insatisfação é totalmente justificada. Só que uma coisa é esse time passar a jogar bem. Que aí eu acho que a ponte é muito maior. A outra coisa é esse time produzir mais chances de gol. Que aí eu acho que a melhora passa a ser mais automática, passa a ser mais imediata. É basicamente isso. Valeu? Tamo junto é a noite.